Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um excelente dia pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, que foi postado às 8 da manhã. Mas vamos começar a trocar uma ideia aqui em relação ao trabalho do Dudu. Dudu Barros chegou ali quietinho, como não queria nada. Tem o apoio de vários torcedores. Muitos torcedores não gostam, assim como é com o Lúcio Gonzalez, que a gente fez o vídeo ontem. Tem um vídeo muito legal no canal falando sobre o Lúcio. E já convido você a se inscrever aqui no canal, vire membro do canal, comente o vídeo, deixe o like, participe, a gente tá na luta pra chegar a um milhão de views e nove mil inscritos. Então é muito importante que você que está vendo o vídeo aí ajude a gente nessa batalha diária. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Dudu. O Eduardo Barros assumiu o Atlético depois de uma das fases mais complicadas do Atlético nos últimos anos. O fim de trabalho do Dorival foi comparado por muitos torcedores, muita gente que acompanha o Atlético, com o fim do trabalho do Diniz. Então só pra gente entender como o buraco era realmente muito fundo. O Eduardo assumiu com várias missões e missões muito complicadas. Primeiro de tudo, retomar a confiança da equipe. Conseguiu. Segundo, fazer o Atlético jogar de uma maneira mais, não é direta, mas uma maneira mais objetiva do que vinha acontecendo com o jogo posicional do Dorival. Conseguiu. Outra missão, conseguir fazer o time imbratar uma sequência de bons resultados. Também conseguiu. E além disso tudo, conseguiu achar boas soluções caseiras dentro do elenco. Conseguiu encaixar o Jonathan na lateral direito muito pelo mecanismo com o Eric, algo que a gente não tinha com o Dorival. Independente se os dois jogassem, a gente não teria o mecanismo. Então é o que eu sempre falo. O coletivo potencializando o individual. Esses dois conversam muito entre si, Eric e Jonathan, e os dois estão muito bem. A dupla de zaga ficou consolidada com o Thiago Heleno e o Pedro Henrique. E estão num bom nível também. Teve a entrada do Christian no meio campo, a mudança de esquema tático. O Fabinho fez vários bons jogos. Então existem vários méritos nesse trabalho recente do Eduardo Barros, com várias missões cumpridas, pequenas missões. E é óbvio, o Atlético voltou a ser competitivo. O Atlético não vinha sendo nem um pouco competitivo. Isso é preocupante a gente falar, porque é um time que conseguiu desmoronar ao ponto de ter, talvez, naquele período ali, o pior futebol da Serie A. O Eduardo foi lá, conseguiu trocar a roda do ônibus andando, numa missão, como eu falei, bem complicada. Mas acho que depois de quase 10 jogos, se o Eduardo vai completar 10 jogos com o Ceará, acho que a gente já pode fazer cobranças mais sofisticadas. A gente pode ver uma complexidade maior no trabalho do Eduardo. E sim, a gente já entendeu que o time melhorou muito defensivamente. Vários jogos sem sofrer gol, não se expõe tanto. A transição defensiva melhorou muito. O que é a transição defensiva? É quando o time ia para o ataque, na hora de voltar, conseguir se estabelecer ali, não oferecer tantos espaços para os adversários, obviamente. Mas acho que a potência ofensiva desse Atlético pode melhorar. E eu falo isso por alguns motivos. Primeiro de todos é, ninguém nunca teve tantas opções na temporada entre Eduardo e o Edu. Quando eu falo ninguém, parece um monte de gente. Mas entre Edu e Dorival, ninguém teve tantas opções ofensivas. Agora chegou o Kaiser, chegou o Ravanelli, chegou o Jorginho, tem Petrinho, tem Geovânio, tem Nicão, tem Fabinho. Então o Atlético realmente tem um grande número de jogadores para jogar lá na frente. Isso já possibilita você ter variações, você ter mais opção, você ter, enfim, situações que se encaixem com adversários diferentes. Esse é o primeiro tempo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tempo. Como eu falei ali errado, o Eduardo já está ali há algum tempo, já conseguiu algumas semanas de treino, já conseguiu períodos maiores, para que ele pudesse sofisticar um pouco o trabalho. Porque a gente sabe, é muito mais fácil você arrumar uma defesa. Eu acho que a gente está vendo isso com o Jair Ventura, no esporte pelo menos, que é um treinador que chegou, arrumou a defesa, arranjou um golzinho ali. Mas agora a gente precisa ser um pouco mais furacão. Eu estava vendo o jogo do Orgalo contra o Vasco e fiquei até com um pouco de inveja, a facilidade que o Atlético chegava no gol do Vasco. E vi várias semelhanças de um time do Atlético com o time do Atlético Paranaense, a semelhança do Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense, que são jogadores que sabem chegar bem na área. O Atlético tem um meio-campo com três jogadores que têm uma infiltração muito boa, seja no jogo rasteiro contra o jogo Eric. A Eric cabeceia bem, Christian cabeceia bem, Citatinho cabeceia bem. Eles têm uma leitura de espaço muito boa. Só que agora, eu acho que ainda falta, não a questão do Camisa 9, mas um jogador que seja, por exemplo, o Queno, assim, eu acho que o Licão pode ser esse cara uma referência técnica, com falta também em relação ao Marinho, no Santos, é um cara que pega a bola e resolve e o Licão não vem jogando. O Atlético vem melhorando sem sua principal referência ofensiva. Talvez o melhor jogador do Atlético na temporada e talvez o melhor jogador do Atlético no Heleno. Então, eu acho que tem de muito ganhar com essa volta do Licão. não sei se já volta quando será. Foi uma lesão que demora um pouquinho, realmente, a voltar, mas acho que isso já melhoraria bastante. Mas, faça a cobrança. Vou mostrar uns números para vocês aqui, para mostrar uma falta de efetividade. O Edu comandou nove jogos, no total foram 122 finalizações. Então, um bom número de finalizações, se a gente for levar em consideração, mais de dez finalizações por jogo. O jogo cap tem aquela questão de ah, uma finalização cada cinco minutos não está nessa média, mas também está numa média muito melhor do que vinha acontecendo. 35 finalizações no gol, então, você já diminui bastante a média. O Atlético finaliza, mas não consegue finalizar tanto no gol. E, no total desses nove jogos, apenas dez gols, sendo que você teve ali três contra o Jorge Uster, vão dois contra o Colocomo. Basicamente, metade dos gols foram em dois jogos da Libertadores. Então, bato nessa tecla. Acho que tem tempo para apresentar algo mais elaborado. Acho que tem peças para apresentar algo mais elaborado. Tenho certeza que, com a volta do Nicão, as coisas vão melhorar. Tem um meio campo que infiltra muito bem com os jogadores ali que sabem ler o espaço, contribuir com esse sistema ofensivo. Então, vejo mais de cobrança do que sugerindo soluções. Acho que as soluções estão ali. Agora é treinamento, são mecanismos de jogo. tentar achar breches nos adversários. Porque o Atlético, como eu bato desde o começo da temporada, piorou o time. Piorou o time. Perdeu muita gente importante? Perdeu muita gente importante. Mas ainda é um bom time e pode apresentar um futebol melhor. Está sendo muito saber sofrer e pouco furacão. O Atlético precisa voltar a ser mais furacão. A gente vê o Galo jogando. Beleza, não vai ser aquilo porque o São Paulo é um técnico diferenciado. O Atlético gastou muito mais do que o furacão e tudo mais. Mas a gente consegue, sim, apresentar um futebol melhor. Então, gosto do trabalho do Eduardo. Vejo méritos no trabalho do Eduardo. Mas está na hora de apresentar algo melhorzinho. Valeu, Dudu. Nada contra, mas também acho que é minha função aqui apresentar um nível de critério para o torcedor poder cobrar de maneira mais sóbria e de maneira mais coerente. Beleza? Tamo junto a nós, viu?